E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Antes de mais nada, estamos um pouco sem vídeo aí, eu tava novamente explicando pra vocês com um problema de energia aqui em casa que tava derrubando tudo até o no-break. Então, pra não correr risco de perder Play 4, ou notebook, ou monitor, o que seja, eu decidi dar um tempinho no FIFA pra não ter maiores problemas, né? Esse vídeo é um vídeo bem rápido, galera, é mais pra passar pra vocês algumas atualizações que eu tenho aqui sobre o FIFA 16. Tem um site que chama FIFA Game News, e ele anunciou algumas datas, não é data exata, porque a EA ainda não anunciou essa data, mas é uma data prevista pra lançamento do FIFA 16. Na América do Norte, eles estão prevendo que vai ser lançado aí no dia 22 de setembro, obviamente, de 2015. Na América Latina, 24 de setembro, exceto no Brasil. Obviamente, no Brasil sempre vem zoado, né? Então, no Brasil vai demorar um pouquinho mais. Na Austrália, dia 24 de setembro, na Europa, dia 24 de setembro, exceto no Reino Unido. No Reino Unido, 25 de setembro. No Japão, dia 8 de outubro. E no Brasil, dia 8 de outubro. Ou seja, nos Estados Unidos, Canadá, será lançado aí no dia 22 de setembro, e nós ficaremos praticamente, praticamente, 20 dias sem o FIFA 16 aqui no Brasil. Quem quiser comprar antes pela PSN, obviamente, vai conseguir comprar já no primeiro dia de lançamento, dependendo de onde for a conta, dependendo se conseguir comprar. Eu, particularmente, não gosto de comprar na PSN, eu prefiro ter a mídia física aqui. Então, esperem aí chegar até o dia 20 e pouquinho para comprar online, ou esperar até dia 8 para comprar no Brasil. Geralmente, esse dia 8 atrasa também. Tem problema de lançamento no Brasil, tem problema de entrega, a loja já fez toda a pré-venda dela, tem mais o dia de entrega. Imaginando que dia 8 chegue em todas as lojas. Dia 8 é uma quinta-feira. Eu acredito que seja numa quinta-feira, dia 8 de outubro. Se chegar numa quinta-feira, a pré-venda vai sair lá para terça-feira, mais ou menos, e vai chegar na sua casa entre sexta e terça-feira da outra semana. Então, é mais quase 10 dias úteis para você receber o seu jogo. Então, tenha paciência, espera um pouquinho e vamos aguardar mais novidades. Galera, até a semana que vem. Eu volto a fazer vídeos de FIFA mesmo, volto com as séries. Falou é nóis, um abraço e eu fui.